Se você não for pego, beleza, mas e se você for? Lembre-se que você vai pagar a multa em dólar, tá? Não é em real. Bom, já estamos fora aqui do apartamento. Vou mostrar pra vocês a distância do nosso apartamento para a praia. Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu mostrar a visão, que linda! Olha isso! Vamos lá! 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 Obrigado.